Boa, no nosso último exercício só faltava mais um, não faltava nem dois, olha que beleza, mas na chupeta, bora lá, item 7, qual é o número? Lembra qual é a música? Sim, não é da minha época, não é a mesma, mas enfim, pergunto para os seus pais. 10 mais 1, o que a gente fez? Antes a gente não pegou 371 e a gente decompôs ele, agora a gente vai juntar eles, vai fazer uma fusão, ó, 10 mais 1, 11, sabe como você sabe? Pode pular, 10 mais 1, 1 mais 0 é 1, e 1 mais 1, 0 é 1, entendeu? Ou você já pensa, ó, 59, porque o 9 vai encaixar aqui, como simples, ó, 50 mais 9, faz, você tá com medo, faz, 9 mais 0 é 9, 5 mais 0 é 5, 59. Agora 321, certo? Já fez? Já, ó, 321. Se você entendeu a ideia de decompor, você consegue juntar na sua cabeça, esse aqui vai ficar 321, porque, ó, 1 mais 0, 0 é 1. 2 mais 0 é 2, e 3 é o próprio 3, então ficou 321, beleza? Aqui vai ser a mesma coisa, ó, vai ser, isso aqui não é centena, isso aqui não é dezena, isso aqui não é unidade? Então junta aqui, ó, unidade, dezena, centena. 9, 9, 9. Decompõe esse número, isso aqui não é 900, isso aqui não é 90, e isso aqui não é 9, e se você somar também vai dar 999. Legal? Conseguiu visualizar tudo? Eu tentei encaixar tudo aqui, ó, legal. E tem 1.438. Se você ir lendo, o senhor não conseguir ler, calma, ó. Isso aqui vai ser, ó, unidade, dezena, centena e unidade de miliar. Vou fazer aqui embaixo, como se eu fosse eu vou estar em cima. Vai ser 1.438. Tá com medo? Tá calado. Sempre certinho. Porque, ó, 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 se você erra esse negócio, se você fizesse assim, ó, ó a bagunça que você ia fazer, ia dar tudo zero, ia ser 4, 5, 6, 7, 8, 8, mais outro 16, ia dar 16 mil. Por isso que é importantíssimo você fazer unidade, dezena, centena, e começar sempre da unidade, sempre da direita pra esquerda. Então aqui, ó, mil, o 400 ele tem que encaixar aqui, o 30 ele tem que encaixar daqui aqui pra cá, e o 8 você tem que encaixar aqui. Legal, vai dar 8 mais 0, 8, 3 mais 0, 3, 4 mais 0, 4 e 1. Por isso que eu já fiz direto, ó, mil, quatrocentos e trinta e oito. Mil, quatrocentos e trinta e oito. Unidade, dezena, centena, unidade de miliar. Aqui também a gente praticou legal, hein? E tem F, professor, 31. Calma, aluno, respira, pensa de novo, ó, isso aqui é o quê? Unidade, e esse aqui é dezena? Não, é centena? Também não, é unidade de miliar. Olha que legal. Então se a gente fosse somar, ó, 3 mil mais 1, vai ser 3 mil e 1. E é isso, se você também pensasse a ideia de unidade, milhar e unidade, você ia juntar assim, ó, unidade e unidade de miliar. Porque a nossa dezena é zero e a nossa centena é zero, tá bom? G, quatro mil quinhentos e cinquenta, porque não tem unidade, mas tem dezena, tem centena, tem unidade de miliar, legal? O senhor tá com medo ainda. Então faz lá, ó, quatro mil mais quinhentos mais cinquenta, não tem unidade. Zero, 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 zero. Cinco mais zero, zero é cinco. Cinco mais zero é cinco. E quatro é o próprio quatro, quatro mil quinhentos e cinquenta, legal? E o nosso último, olha que legal, olha aqui, ó. Esses dois aqui são duas unidades de miliar, você pode somar. Dois mil mais dois mil vai dar quatro mil. Ou a quatro mil, na verdade, que é a nossa unidade de miliar. Isso aqui é a nossa centena, dezena e unidade. Então vai ficar quatro mil quatrocentos e vinte e dois, entendeu? Olha, eu fui falando, fazendo em pé, mas vai dar quatro mil. Ui, eu acho que eu tô na frente, né? Deixa eu fazer pra cá. Vai dar quatro mil quatrocentos e vinte e dois. Essa é a nossa resposta, tá? Beleza? Então, é isso, Pedrão. Parabéns se você chegou até aqui. Continue estudando. Qualquer dúvida, me manda dúvidas. E bora estudar demais! O que você acha de ter também exercícios feitos, personalizados pra você? Mande uma mensagem e saiba mais sobre esse serviço. E bora estudar demais! Compartilha! Tchau, tchau, tchau!